Olá, tudo bem com você? Tudo na paz de Cristo? Estamos aqui para dar continuidade à segunda parte de Teologia Sistemática 2. Está firme, constante, abundante na obra do Senhor. Isso só é possível na unção e na direção do Espírito Santo. E nós estamos aqui para iniciar a aula de Pneumatologia. Você já ouviu essa expressão, Pneumatologia? Pneumatologia tem a ver com a doutrina do Espírito Santo. A aula Teologia Sistemática 2 trata a primeira parte, que é a Cristologia, a doutrina sobre o Cristo, o ensinamento sobre o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos, na Teologia Sistemática 2, a doutrina do Espírito Santo, que é Pneumatologia. Pois bem, nesse sumário, nessa parte 2 de Sistemática 2, nós vamos tratar de algumas questões iniciais sobre a Pneumatologia, o segundo capítulo, o segundo tópico, nós vamos tratar sobre a personalidade do Espírito Santo. Também trataremos sobre a natureza do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Também vamos tratar sobre o fruto do Espírito Santo e a diferença entre os dons do Espírito Santo e o fruto, ou os frutos do Espírito Santo. Também vamos tratar aqui sobre a perspectiva do batismo do Espírito Santo, as perspectivas, né? Porque existem pessoas que pensam diferente sobre o que é o batismo do Espírito Santo. E por fim, trataremos também sobre os pecados contra o Espírito Santo. Não só existe um, existem outros que são denominados pela Bíblia pecados, erros contra o Espírito Santo. Está firme? Vamos lá? Então vamos para as questões introdutórias a respeito da Pneumatologia. Na Bíblia, a palavra Espírito aparece, no grego, como pneuma, no Novo Testamento. Porém, no Velho Testamento você vai encontrar a palavra huash. E essa palavra huash, ela é traduzida por Espírito, ou vento, ou sopro, na Bíblia Sagrada. Se você encontrar a expressão no hebraico huash kadosh, essa expressão é Espírito Santo. E em grego, se você encontrar no original, o texto original vai estar dizendo pneuma hagios. Então, huash kadosh em hebraico e pneuma hagios em grego. Nós estamos falando Espírito Santo nas línguas originais bíblicas. Há uma revelação progressiva das doutrinas bíblicas e sobre o Espírito Santo não é diferente. Lá em Gênesis, ele paira sobre as águas. Porém, nas cartas às igrejas no Apocalipse, ele fala direto com a igreja. Lá no início, ele apenas paira sobre as águas. Lá no final, ele fala, dirige e conduz a igreja. Há uma revelação progressiva a respeito de quem é o Espírito Santo, qual a sua obra e a sua ação no mundo e nas pessoas. A doutrina ortodoxa, sã, saudável da igreja, fala que Cristo é Deus por eterna filiação do Pai. Assim, o Espírito Santo é Deus porque procede do Pai e do Filho. Nós tivemos a aula sobre a Trindade e percebemos que a doutrina da Trindade ensina que há um Deus em essência, mas nessa essência divina são identificadas três pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Enquanto os atributos de Deus são as perfeições da essência divina, comuns às três pessoas da divindade, que são da mesma substância, as propriedades de cada uma das pessoas divinas são os modos peculiares de subsistência pessoal, que constituem cada pessoa naquilo que é, distinguindo uma da outra. Então, existem já atributos que se assemelham entre as três pessoas, existem as propriedades de cada pessoa que distingue uma da outra. Você vai observar o Pai enviando o Filho para fazer a sua missão redentora, você vai ver o Filho morrendo na cruz, não é o Pai, nem o Espírito que está na cruz, é apenas o Filho. E você vai identificar o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, ele chegando no dia de Pentecostes e fazendo aquela maravilha que alguns denominam como o início da igreja ou a grande colheita transcultural da era apostólica, mas aquele momento profético que se cumpre, dá início a uma nova era, a um novo tempo, que em Joel é chamado de, nos últimos dias, enviarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse momento, essa efusão espiritual, é característico da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Porém, no passado, houve algumas controvérsias chamadas de trinitarianas, porque atingia diretamente a doutrina da Trindade. Como Deus pode continuar sendo o único Deus se Ele tem um Filho divino? Como é que o Espírito Santo pode ser Deus e pessoa sem que a unidade divina sofra risco, ou divisão, ou contradição? Essas questões foram levantadas. Porém, a crença geral do cristianismo em cada credo que foi organizado nos concílios afirma que as três pessoas são um Deus. Deus, o Pai, é a fonte da divindade. Toda a natureza divina é comunicada do Pai para o Filho e destes dois para o Espírito Santo. Conquanto não sejam o Pai e o Filho separados ou separáveis da divindade, mas existem nela e são intimamente unidos a ela, de tal forma que não se separam nem se confundem dentro da divindade. Atanásio, que foi um defensor da fé cristã no terceiro, quarto século, ele ensinou em defesa do Espírito Santo, dizendo que ele é plenamente divino, consubstancial, ou seja, da mesma substância que o Pai e o Filho. E no concílio de Constantinopla, em 381 da Era Cristã, a consubstancialidade do Espírito, assim como a do Filho, foram formalmente endorçadas. Isso quer dizer que a substância da natureza do Pai, que é Deus, há essa mesma substância na natureza do Filho e do Espírito Santo. Porém, muitas heresias da época foram pregadas e anunciadas como modalismo, o triteísmo e o subordinacionismo. Ou seja, o Pai era um modo de se manifestar de Deus, como o Filho é outro modo, e Deus se manifesta de um outro modo, que é como o Espírito Santo. Isso é um modalismo, é uma heresia, porque não são modos nem papéis de Deus, são pessoas distintas da divindade. Triteísmo, dando a ideia de que há três deuses na divindade, heresia, paganismo, não devemos aceitar esse tipo de ensinamento. Tanto quanto dizer que o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Não há indiferença nem hierarquia na trindade. Há apenas uma distribuição de função em que o Filho, como um homem, se submeteu ao Pai para nos servir de exemplo, e o Espírito Santo, ele propaga, anuncia e mostra quem é o Cristo para aqueles que ouvem o Evangelho. Ele falará em meu nome e falará sobre mim a respeito da verdade e a verdade sobre mim, disse o Cristo no Evangelho de João. O Filho não é subordinado ao Pai e na sua divindade. Ele está submisso ao Pai em sua humanidade, como todos nós o somos. Em Constantinopla, no concílio em 381 da Era Cristã, expandiu-se a menção do Espírito Santo no credo de Nicéia, no credo niceno, declarando que ele é o Senhor, o doador da vida que procede do Pai, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso ficou implicitamente estabelecido e o Espírito Santo deve ser do mesmo ser que o Deus Pai. Isso implica dizer que a decisão do concílio sobre o Espírito Santo deu apoio oficial àquilo que nós chamamos hoje de trindade, porque o Espírito Santo é da mesma osia, do mesmo ser que o Deus Pai e o Deus Filho. Nós podemos afirmar nesse segundo tópico a respeito da personalidade do Espírito Santo que ele de fato não é uma força, como já falamos no ensinamento sobre a trindade. Ele não é apenas um poder, uma energia. O Espírito Santo ele é uma pessoa e possui atributos de personalidade. Ele possui uma mente, ele tem intenção própria, vontade própria. Romanos 8, 27 que diz que o Espírito Santo intercede por nós e o Deus Pai ele sabe qual é a intenção, qual é o propósito do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 11 fala que o Espírito Santo tem vontade própria. Efésios 4, 30 diz que há sentimentos, sentimentos próprios nesse Espírito. Se ele possui intenções, vontades, sentimentos, você percebe que isso não é propriedade de uma força, de uma energia, de um poder. Na verdade, isso trata exatamente de atributos, de uma personalidade. E tem mais ainda, João 16, 8 fala que esse Espírito convence o homem do pecado. Atos 13, 2 e Apocalipse 3, 6 diz que ele fala com a igreja, ele se expressa verbalmente com o povo de Deus. Uma força, uma energia, um poder não tem esses atributos. Apenas pessoas têm esses atributos. mais alguns indicadores, como, por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, mostra que o Espírito Santo revela. João 14, 26, mostra que o Espírito Santo ensina. João 8, 26, como a gente mencionou, ele está em TCD. Atos 13, 2, ele ordena. João 15, 26, ele testifica de Cristo, ele dá testemunho, confirmando isso, primeira de João, 5, 6 e 7, ele é testemunha, ele fala em defesa e Apocalipse 22, 17, ele faz um convite à salvação, o Espírito e a noiva dizem vem. Nada disso seria possível se não se tratasse de personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala comigo, ele fala com você, ele nos dirige o que fazer e o que não fazer, ele nos conduz a Cristo, ao Evangelho, ele nos faz lembrar daquilo que Cristo plantou em nosso coração, da sua palavra. O Espírito Santo é poder, é unção, é força, é graça, mas é também a pessoa, mas é também membro da trindade santa. Ele possui características de personalidade, atributos pessoais como intelecto, vontade e sentimento e também possui a capacidade de examinar, de conhecer, de interceder, se entristecer e até sentir ciúmes. Realmente, nós estamos tratando de uma pessoa. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da trindade procedente do pai e do filho. ele aparece classificado junto com o pai e o filho em vários textos da Bíblia, como por exemplo quando Jesus está ensinando a ir pregar o Evangelho a toda criatura. Lembra que ele disse que é para ser batizado em nome do pai, do filho e do Espírito Santo? Lembra quando Paulo está falando sobre os dons, mostrando que o pai tem os seus dons, o filho tem os seus dons, o Espírito Santo tem os seus dons e ele quem opera e faz como quer na igreja. Então, esses textos que nós temos à disposição, 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6, 2 Coríntios 13, 13, Mateus 28, 19, Apocalipse 1, 4 e 5 e Efésios 1, 11, 12 e 13, traz com certeza de forma convicta e soberana de que o Espírito Santo está em harmonia e concordância com o pai e o filho em essência em divindade e poder. Nós podemos afirmar que o Espírito de Deus é o executivo da divindade na esfera bíblica, moral e espiritual. através dele criou e persevera o universo, converte os pecadores, santifique e sustente os cristãos. É o Espírito Santo quem atua na trindade. Em resumo, ele é o agente da salvação, da santificação, que reveste o crente para a obra do Senhor e implanta nos crentes no corpo de Cristo que é a sua igreja. Se você é salvo, foi o Espírito Santo quem agiu em você. Se você é santo e revestido, é o Espírito Santo que te reveste e te santifica. Se você é membro do corpo espiritual de Cristo que é a igreja, foi o Espírito Santo quem fez isso. E ele só pode fazer isso se ele for Deus e se ele for uma pessoa. Se tivermos que dar um conceito quem é o Espírito Santo se resumiria assim. Ele é Deus juntamente com o Pai e o Filho. Ele é a terceira pessoa da trindade divina. É o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os crentes e produz em nós as qualidades do caráter de Cristo. É o nosso Mestre Divino. Nos comunica o amor de Deus, nos alegra, nos consola e nos ajuda. Somos iniciados na vida cristã pela atuação do Espírito Santo de Deus em nossa conversão e regeneração, como disse Milard Erikson no seu livro sobre introdução à teologia sistemática. É o Espírito Santo quem é a terceira pessoa da trindade junto com o Pai e o Filho e é Ele quem opera em nós o caráter de Cristo, nos une a Cristo e nos conduz em triunfo. Nós vamos continuar esse assunto na próxima aula. Música Legenda Adriana Zanotto